Olá Zanã, bom dia para quem é de bom dia, até que fim sexta-feira chegou e fazendo o mapeamento aqui bem rápido dentro da ótica do jornalismo policial, que semana marcada com a violência no trânsito, a falta de atenção misturada com os problemas pessoais e que acabaram acarretando a mortes e pessoas que foram presas. Dentro das situações a qual foram registradas pela nossa equipe de reportagem, nós temos uma situação que foi registrada no município de Rondonópolis um pouco mais de 200 quilômetros de Cuiabá, um jovem de Tangará da Serra, Zanã, saiu lá de Tangará, foi descarregar o material na cidade de Rondonópolis e do nada o abarroamento, a discussão de trânsito se iniciou. Em vez de apaziguar a situação, o outro que também seria trabalhador, condutor de uma betoneira, onde estaria trabalhando com a malha viária da região de Rondonópolis ele acabou dando uma ré na sua betoneira e esmagando o jovem de Tangará. Isso acabou ganhando comoção popular, muita gente ficou indignada com a situação, a morte foi registrada no local teria uma mulher dentro da boleia ou da gabine, no cavalinho, acompanhando a vítima da situação que a gente não conseguiu entender se era esposa, namorado ou um parente que estava acompanhando ele mas foi a primeira pessoa que teve o contato naquele momento que o jovem estava agonizando no chão. Lá de imediato, a gente quer aqui parabenizar e deixar registrado a polícia militar da cidade de Rondonópolis Tenente Coronel Silva Sá, que de imediato, após a priori, que era dar apoio aos sinais vitais desse homem que infelizmente morreu após ser ali constatado, buscaram informações do que teria ocorrido até que o vídeo de segurança, com muita clareza, consegue aí mostrar, sem a necessidade de qualquer pessoa que tenha a compreensão ou entendimento técnico, que foi intencional Olha a ré que ele deu, olha o tamanho dessa betoneira Aí o caminhoneiro da betoneira, ele fugiu do local, na verdade seguiu seu caminho Foi embora, e qual era o destino? Posto da PRF na estrada que dá a entrada no município de Rondonópolis Lá, a polícia militar chegou chegando e a história você acompanha a partir de agora Na tela E foi no município de Rondonópolis, aproximadamente a 200 quilômetros de Cuiabá que uma fatalidade acabou sendo registrada após uma discussão de trânsito Se tratava do motorista de um caminhão, uma carreta, do município de Tangará da Serra onde o condutor foi descarregar um material no município de Rondonópolis Lá, acabou entrando em atrito, discutindo verbalmente com o motorista de uma betoneira prestadora de serviço das vias ou malhas que estão sendo aí pavimentadas na região de Rondonópolis Até que aquilo se aqueceu O que estaria conduzindo a betoneira, ele ficou nervoso Acabou dando uma ré e vídeos de segurança demonstram o momento que ele mata o motorista da carreta Foram identificados Renan de Souza Vieira, 28 anos de idade, o condutor da carreta que ao abrir a porta da sua carreta, o da betoneira, que foi identificado como o Isley Silva de Oliveira de 36 anos de idade, ele deu uma ré Foi o necessário para que pudesse matar o homem no local Uma mulher acaba descendo da gabine e ali, no vídeo de segurança, a própria polícia militar analisa o vídeo e narra o fato daquele momento Ficou dois vídeos e não saiu Aí ele caiu lá na porta Tá vendo lá na porta, ele caiu já morto A manhã dele vai descer agora Aquela manhã tava com ele, comando A esposa dele O P, Tenente Coronel Silvasá, comandante do 5º Batalhão do 4º Comando Regional de Rondonópolis Passando pra falar pra vocês de uma ocorrência que nós tivemos hoje Mais um fato referente a trânsito, mas dessa vez com uma consequência das piores possíveis Uma discussão de trânsito entre um condutor de um caminhão betoneira e um condutor de um caminhão tipo carreta Isso no sentido de Cuiabá, Rondonópolis, teve uma tragédia hoje no nosso município Eles realizaram um contorno, chegaram aqui nas proximidades da nossa BR, que corta a nossa cidade A discussão se tornou acalorada, ambos saíram de seus veículos Posterior a essa discussão, cada qual adentrou seu veículo Mas o condutor do caminhão betoneiro, o qual estava à frente, conforme vocês vão poder ver pelas imagens Deu a ré, vindo a realizar aí uma colisão traseira com a frente do caminhão carreta E infelizmente o condutor do caminhão carreta estava saindo ou tentou sair da caminhão No momento que ele foi esmagado, vindo a óbito Um trabalhador, todos os trânsitos estão sendo sustentados O condutor do caminhão betoneira foragiu do local Dirigentes estão sendo realizados no encalço Com certeza nas próximas horas realizaremos a prisão do mesmo O cidadão conduziu um caminhão tipo betoneira Em discussão com um outro cidadão, uma vítima Em um caminhão tipo carreta Tiveram a discussão e pós a discussão O mesmo, ofertando uma manobra tipo ré Veio a colidir com a carreta Essa colisão levou a óbito o condutor do veículo carreta É difícil, senhor, na frente de esposa e de um filho Pois bem, o mesmo forajou do local, tomou o rumo ignorado A polícia militar de Rodonópolis tomou todas as providências de comunicar e realizar diligências Tanto no município de Rodonópolis, quanto nas cidades vizinhas As nossas polícias militares do 28º Batalhão de Polícia Militar Pertencente ao 4º Comando Regional de Santa Elvira e São Lourenço Conseguiram realizar a localização e identificação e prisão desse rapaz de 36 anos de idade Sendo trazida aqui para o SISC de forma imediata O autor do crime e o caminhão tipo betoneira Fiz o histórico criminal no mesmo Danos, lesão corporal, furto, tráfico de drogas em escalas diversas Então, infelizmente, mais um caso desse acontece Está sendo registrada a nossa com a irmã Polícia Militar Civil Que com certeza vai dar profundidade às investigações desse caso 5º Batalhão do 4º Comando Regional Valoriza aquele que te protege Acabaram sendo identificados o acusado Luiz de Silva de Oliveira 36 anos de idade Que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil E responderá pelo homicídio Onde teve a intenção de matar Não se trata de um acidente de trânsito Mas uma ré que foi dada após ele discutir com o condutor da carreta Propositalmente, ele acaba aí criando um clima e matando aquele homem Que foi identificado como Renan de Souza Vieira, de 28 anos de idade Morador de Tangará da Serra Que estaria na cidade para fazer uma descarga Após ele matar esse homem de 28 anos de idade O condutor da betoneira, o Isley, fugiu para o local onde iria descarregar concreto De uma empresa a qual não iremos citar o nome Atrás da PRF, já chegando na cidade de Rondonópolis Quando a Polícia Militar chegou no local Aonde ele estaria possivelmente Quais informações do seu encarregado Perguntaram para ele O senhor se envolveu com algum acidente Ele afirmou Sim O senhor matou alguém lá nesse acidente E falou Não Aí a polícia deu a voz de prisão O senhor está preso Porque aquele homem que o senhor deu a ré Na betoneira E acabou aí esmagando ele Que estaria na sua cabine Ele acabou morrendo Portanto, fica aí confirmada a morte Do trabalhador de 28 anos de idade Renan de Souza Vieira Morador de Tangará E se encontra preso Wisley Silva de Oliveira De 36 anos de idade Com imagens de Giovanni Sortes Apoio técnico de Heron Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Muito obrigado Giovanni Júnior Por trazer esse desdobramento Que nós esperávamos Que a polícia fosse rápida na prisão Do autor desse crime E efetivamente foi rápida Foi muito rápida Eu vou pedir pra voltar aí Naquele encartelado que foi feito ali Com a imagem do assassino Com a imagem do assassino Onde tem a ficha corrida dele Dá uma olhada lá Olha 2011 ameaça 2016 ameaça 2016 tráfico de drogas 2016 uso de drogas 2021 desobediência 2022 furto qualificado Em 2024 ele adiciona O homicídio Doloso Contra o Renan Olha a escalada de violência Que esse cara veio percorrendo Pode voltar aqui pra Pra mim comanda Escalada de violência Que esse Wisley Veio percorrendo E ainda estava com uma arma mortal Na mão Ele não estava com um veículo qualquer Ele estava com uma betoneira É puro aço e concreto Mandou uma ré Assassina criminosa A intenção dele a gente sabe Era prejudicar o outro motorista Agora ele não só prejudicou Ele matou o outro motorista Infelizmente Nós defendemos A sociedade defende A oportunidade A segunda chance Defende a ressocialização Mas uma pessoa como essa aí Já mostrou que não é ressocializável Ela veio numa escalada de violência Com toda certeza Esse desentendimento Que gerou essa fatalidade Não deve ter sido o único Na vida desse Wisley Como motorista de betoneira não Pode ir atrás Que ele deve ter Achado confusão Com muitos outros motoristas Durante esse trabalho Que ele executava Que seja preso Que seja julgado E que seja punido Com o rigor da lei E mais Que a justiça Solicite Um estudo Psicológico Um estudo psiquiátrico Para entender E saber Se esse cidadão Não é Um psicopata Não é um sociopata Porque é o que me parece Uma pessoa com uma ficha Corrida dessa Com a frieza Com que ele fez Esse crime Matando um outro motorista Jogando o caminhão De ré Com tudo Não é uma coisa De gente normal Por mais esquentadinho Que possa ser Por mais cabeça quente Que uma pessoa normal tenha Dificilmente Ela vai usar Desse tipo De situação Para ir a forra Para se vingar De um desafeto De alguém Que tenha Entrado numa discussão Com ela No trânsito No mercado Em qualquer outro lugar Esse cidadão aí Tem que ser sim Muito bem investigado Agora o fato é que Solto Solto Ele não pode ficar Foi preso em flagrante Que seja convertida Em prisão preventiva E que por lá ele permaneça Até ser julgado E de lá Se condenado Vá direto para a cadeia Isso é o que a gente espera Viu?